O terror dos modinhas Tô suavão, pensando nos milhão Eu tô na correria, tô juntando meu cifrão Vou lançar meu motorzão, não desacredita não Eu tenho sonho de moleque, meta de piveteão Lançar uma nave zero, andar nos kit chave black Eu tenho sonho de moleque, meta de piveteão Lançar uma nave zero, andar nos kit chave black Quando isso acontecer, meu sonho realizar Ver que valeu a pena e hoje vim a conquistar E quando isso acontecer, meu sonho realizar Ver que valeu a pena e hoje posso desfrutar Que eu tô focado no progresso Me afastando de perreco Pros amigos, quero sucesso E ver a família bem, espero Eu tô focado no progresso Me afastando de perreco Pros amigos, quero sucesso E ver a família bem, espero Eu tô focado no progresso Me afastando de perreco Pros amigos, quero sucesso E ver a família bem, espero Tô suavão Pensando nos milhão Eu tô na correria Tô juntando meu cifrão Vou lançar meu motorzão Não desacredita não Não desacredita não Não desacredita não Eu tenho sonho de moleque Meta de piveteão Lançar uma nave zero, andar nos kit chave black Eu tenho sonho de moleque Meta de piveteão Lançar uma nave zero, andar nos kit chave black E quando isso acontecer Meu sonho realizar Ver que valeu a pena E hoje vim a conquistar E quando isso acontecer Meu sonho realizar Ver que valeu a pena E hoje posso desfrutar Que eu tô focado no progresso Me afastando de perreco Proza me quero sucesso E ver a família bem, espero Tô focado no progresso Me afastando de perreco Proza me quero sucesso E ver a família bem, espero Tô focado no progresso Me afastando de perreco Proza me quero sucesso E ver a família bem, espero Tô focado no progresso DJ Ruivo é um fenômeno O terror dos modinhas